Durante a noite da última sexta-feira, dia 26, uma camionete modelo Hilux e um veículo Gol se envolveram em uma colisão transversal, deixando um passageiro do Gol ferido na região da cabeça. O acidente aconteceu quando a picape modelo Hilux, que seguia pela avenida 25 de agosto, colidiu transversalmente com o veículo modelo Volkswagen Gol, que seguia pela rua Ouro Preto, sentido bairro São Cristóvão. Em razão do impacto, um dos ocupantes do Gol teve de ser encaminhado à unidade de pronto-atendimento. Após a chegada da polícia militar, constatou-se que o condutor do veículo Gol, na verdade, era um adolescente que tinha somente 17 anos de idade. A polícia militar foi ao local da ocorrência para conduzir os procedimentos de praxe.